São 12 horas e 27 minutos, estamos de volta e você que está aí do outro lado está ligado conosco porque nós estamos vivendo um momento de crise na nossa educação estadual. Nós recebemos várias ligações hoje no nosso programa da comunidade, ligações de professores, ligações de parentes, de alunos que estão em casa, ligação dos próprios alunos e de gente que está preocupada em perder o Bolsa Família. Porque uma das características do Bolsa Família é você ser cadastrado lá no CAIS e principalmente prestar contas, contas da matrícula dos filhos, da carteirinha de vacinação e os filhos precisam estar frequentando a escola. Como é que esses pais, beneficiados pelo Bolsa Família, vão prestar contas? Como é que vai acontecer? Até o momento tem 25 municípios que aderiram à greve estadual, que tem professores estaduais nesses municípios, obviamente, inclusive Parintins foi um desses municípios. Nós trouxemos informações de uma série de outros municípios e bairros aqui da cidade para poder acompanhar essa greve dos professores. Vamos para o São Lázaro, zona sul da cidade, onde tem mais uma pessoa na linha querendo falar com a gente sobre a greve dos professores. Alô! Alô! Quem está falando? É a Nazaré. Nazaré. Você é mãe de aluno? Querida, eu estou sim, sou mãe de aluno. Hoje em dia elas são da federal, mas já passaram pelas escolas estaduais. Já passaram pelas escolas estaduais, né? Como é que você está vendo tudo isso? Principalmente esse silêncio do governo do estado, diante de tantos professores paralisados. O que eu vejo, querida, é o silêncio do estado e principalmente da mídia, entendeu? Da mídia, porque se fosse para falar de banho, entendeu? Para falar de festa de Parintins, que não tinha dinheiro, a mídia estava toda em cima. É por isso que eu estou parabenizando o programa de vocês. Outra coisa que eu queria dar é a observação, que os diretores das escolas que recebem as crianças são professores. Se a causa for ganha, eles são beneficiados. Por que que eles se vão enquanto os próprios colegas de profissão? Por que que eles no quê? Por que que os diretores abrem as escolas, entendeu? Para receber os alunos. Se eles são professores também, por que que eles... Eu vou explicar para você isso aí. Eu vou te explicar por quê. Porque eles são professores e o cargo de direção é um cargo comissionado. Eles recebem um plus do salário deles para poder ser diretor. E a gente já trouxe aqui no nosso programa da comunidade, inclusive trouxemos ontem, viu Nazaré? Você assistiu o programa ontem? Sim. Ontem nós trouxemos uma esposa, se eu não me engano o nome dela era Graça, ou Clara, Bruna, se eu não me engano o nome dela era Bruna, dizendo que o marido dela já tinha sido afastado de uma unidade, de uma unidade lá dentro da Seduc, porque ele estava na manifestação que aconteceu na Seduc. Então, lá do centro de mídias. Então, Nazaré, Nazaré que está falando comigo aqui, indignada. Se o diretor fizer qualquer tipo de manifestação, ele vai sofrer retaliação. Porque além de ficar silente para os professores, o governo está retaliando quem tem cargo comissionado, afastando as pessoas dos cargos comissionados. Tem mais um telespectador na linha? Com quem eu vou falar agora? Qual é o nome da pessoa que vai falar comigo agora? João, alô, João. Oi. Oi, João. Fala do São Lázaro também, João. Qual é o teu bairro? Não, não. Eu falo do Nova Cidade. João, você é professor? Você é pai de aluno? Não, não. Eu sou marido de uma professora aqui no Nova Cidade. Marido de uma professora. Como é que está a situação da tua esposa aí em casa? Como é que está a situação de vocês em casa, João? Olha, não é possível complementar a renda, né? Porque o salário é muito baixo. É uma vergonha no nosso país. O professor ganha muito pouco. Para a profissão tão nobre que ele exerce, né? Ajuda aí na formação de todas as profissões. E o professor fica com esse salário tão baixo, né? Por conta dessa política desse nosso Estado brasileiro. João, ela é professora há quanto tempo? Ela é professora há dois anos. E ela também está, infelizmente, tendo que aderir aí à manifestação. Obviamente, todos os professores estão aderindo, com exceção daqueles que têm um cargo comissionado. E como é que vocês estão enfrentando isso com as pessoas de casa e tudo? É, estamos enfrentando dentro da normalidade, estamos dando o apoio necessário, entendeu? Nós estamos a favor, porque os professores, eles não estão pedindo um aumento de salário. Eles estão apenas reivindicando aquilo que é seu, de fato. É o reequilíbrio. João, obrigada pela participação. O que o João está dizendo é que os professores não estão querendo aumento. Eles querem um reequilíbrio econômico e financeiro. Por quê? Porque são quatro anos sem nenhum reajuste. A gente viu que a gente passou por crise, por inflação, por uma série de desvalorização da nossa moeda. E os professores ganhando a mesma coisa. Vive como? Tem agora uma pessoa na linha que é beneficiária do Bolsa Família e está preocupada com a frequência dos filhos. Alô? Alô? Quem está falando? Francineide. Melhor opinião, eu não estou conseguindo ouvir direito. Acho que é Neide o nome dela? Qual é o nome dela? Francineide. Francineide, você tem quantos filhos que estão na escola pública ou só tem um? Como é que é a situação na tua casa? Eu tenho três filhos que estudam no colégio do governo. Três filhos estudantes de escola estadual. Eu gostaria de saber por que a gente recebe o Bolsa Família, entendeu? Tanto complica os professores, como complica a gente que recebe o benefício, entendeu? E aí você precisa... Me explica como é que funciona aí. Você tem que entregar a frequência de quanto e quanto tempo lá no CAIS? Lá no CAIS ou no CRAIS? CRAIS. No CRAIS. Já até me pediram para me levar. Só que como está tendo essa greve aí, como é que eu vou levar uma declaração se não está tendo aula? Entendeu? Tato. Neide, muito obrigada por participar aqui do nosso programa. Qual é a dificuldade da Neide? A Neide quer saber como é que ela vai entregar a frequência lá na assistência social, no serviço de assistência social, que monitora o benefício do Bolsa Família, por exemplo. Então a gente está vendo a Neide aí. Eu falei CAIS, o programa inteiro não é CAIS, é CRAIS, né? Se eu não me engano foi isso que ela disse agora. E a gente está vendo aí essa dificuldade que esses pais estão enfrentando nesse momento. E realmente a gente traz aqui, que não é só Manaus que está parada, Parintins está parado, Maitá está parado. A gente já trouxe aqui várias manifestações, 25 municípios. E a gente fez aqui, a gente vai trazer para você agora aqui, o Tadeu de Souza, que está aqui do meu lado, veio de Parintins. E vai trazer informações para a gente sobre como é que está a greve lá em Parintins. Bom dia, Tadeu. Tudo bem? Aliás, boa tarde já. Boa tarde, boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa da comunidade. Márcia, não tem nenhuma escola estadual funcionando, Parintins toda está parada. É o mesmo drama que essa senhora acabou de falar com você. Como apresentar para o Bolsa Família. Você está acompanhando a imagem agora lá de Parintins. Isso, isso é lá na sede do Citeã. Você vê que é unânime, todos os professores da rede estadual de ensino, eles estão parados. Então não tem como justificar, não tem presença, está prejudicando a greve. Hoje, agora eu vasculho na madrugada, o site do governo federal caiu hoje na conta do Estado, na conta de todos, prefeitura, Estado, caiu mais de um milhão de reais do Fundeb. Mais de um milhão de reais do Fundeb caiu na tarde de hoje, na manhã de hoje, nas contas dos estados e municípios. Então, isso aí foi um dos momentos mais tensos. Esse professor aí, o professor Carlos Magno, ele explicou, ele só faltou desenhar para o governador Amazonino Mendes, ele só faltou desenhar essa situação do Fundeb. Ele alega, pois é, ele está alegando que ele não concede esse reajuste no salário de responsabilidade fiscal. Que não abrange, não tem nenhuma coisa a ver com a outra. É igual o compadre meu do Interizinho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é assim, não tem nada a ver. Ele pode, segundo os estudos feitos, esse professor, ele mostrou com perfeição, é o professor Carlos Magno, ele mostrou com perfeição, ele detalhou, mas aí, lamentavelmente, o clima ficou muito tenso, o governador não quis ouvir-nos e aí acabou, numa grande confusão, essa ida do governador, no último final de semana, lá em Parinti. Nós esperávamos que ele fosse resolver, porque ele chegou de surpresa, ele convocou. Há exemplo do que ele fez da polícia, que a polícia militar estava toda lá reunida e a gente achou que ele ia entrar e que ele ia resolver. Ele realmente resolveu, foi ovacionado e a gente achando que ele ia fazer a mesma coisa com os professores e não fez. Eu confesso... Saiu, foi aborrecido de lá de dentro, né? Eu confesso que quando eu fui chamado para cobrir, para fazer a matéria, eu imagino que está solucionado, porque a greve, Márcia, toda essa mobilização começou em Parintins, depois que veio para Manaus, depois que se sediou o Manaus, mas foi em Parintins. Foi, com transporte escolar e com a foto da merenda. E aí, quando ele foi lá, ele falou, não, vai resolver, acabou, vai estar tudo legal, mas na verdade... O governador está chegando aqui na cidade, é porque vai resolver, né? Chegou, resolveu o problema. Todos nós esperávamos isso, mas... Sim, depois ainda respondeu lá para uma professora ou coisa? É, houve um bate-boca, vamos dizer, na linguagem bem boa, falando bate-boca dele com a professora Keila Nogueira, que é do comando de greve. Ele destituiu o secretário Lourenço Braga, disse que ia indicá-la secretária de educação e nomear o secretário... Ele exonerou dois secretários de Estado nessa conversa. Uma, ele disse que exonerar o secretário de educação e outra, que a professora Keila Nogueira indicasse o nome para ser o secretário de Finanças para resolver essa situação. Mas, detalhadamente, esse professor que nós mostramos, ele explicou nos mínimos detalhes como é, como o Estado deve proceder para o pagamento dos 35%. Obrigada, Tadeu de Sousa. Olha, são 12 horas e 38 minutos. Tadeu, fica aqui que a gente está trazendo notícias de Parintins e a gente vai trazer notícias do interior. Vamos para o Maitá, que além de três vereadores, um garimpeiro também do município, foram presos ontem na operação da Polícia Federal, que nós trouxemos a Operação Lei de Italião. E a gente vai trazer para você aqui esses detalhes, essa reportagem da Marquilze Pereira. Roda para mim. Bem cedo, os policiais federais já estavam na casa do prefeito do município. Erevânio Vieira de Oliveira, do PROS e outros políticos foram presos. A operação da Polícia Federal desarticulou uma associação criminosa que incendiou e destruiu prédios públicos e carros do Ibama, do Instituto Chico Mendes e do Incra, em outubro do ano passado. Eles querem invadir o Incra e a Força Nacional não quer deixar. Os atentados aconteceram depois de uma operação do Ibama apreender balsas usadas em garimpos da região. Os danos ao patrimônio público causaram um prejuízo estimado em um milhão de reais. Além dos políticos, empresários e garimpeiros também participam da organização criminosa, segundo a Polícia Federal. Ao todo foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão temporária. À exceção de três mandados de prisão, foram localizados as pessoas, os demais foram localizados, presos e trazidos aqui para as pertenências da Polícia Federal em Rondônia. As investigações apontaram que os garimpeiros incendiaram os prédios públicos dos órgãos de fiscalização porque tiveram dragas e embarcações apreendidas. Elas eram usadas em atividades ilegais. 12 horas e 39 minutos, a gente acaba o programa às 12h43, a gente traz informações para você durante o dia todo. Daqui a pouco às 6h15 vai ter o nosso Jornal em Tempo, fica ligado você que tem do outro lado. E a gente vai trazer agora para você o nosso Minuto Redação, porque a gente tem notícias tanto da capital quanto do estado do Amazonas, do Brasil e do mundo. E para a nossa plataforma digital, o nosso www.emtempo.com.br, fica aí ligado com você, atualizando você minuto a minuto. A gente vai agora lá para a redação do nosso portal Em Tempo para saber quais são as notícias do mundo. Bom dia, Márcia, e um bom dia para você que nos acompanha de casa e pelas redes sociais. Vem uma jovem de 21 anos e está fazendo uma campanha para conseguir donativos em produtos e em dinheiro para um churrasco beneficente. Toda a renda será usada no tratamento da jovem, que foi diagnosticada com câncer na garganta. O evento acontece no dia 15 de abril, na Rua Pico das Águas, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Quem quiser ajudar aí a Luísa, pode entrar em contato pelo número com o DDD 929-9530-1002. E atenção, neste feriado da Sexta-feira da Paixão, os shoppings de Manaus irão funcionar em horário diferenciado. Além da mudança no horário de funcionamento, os centros de compra estão preparando aí uma programação especial para o domingo de Páscoa. Bem, e na noite desta terça-feira, dois ônibus da caravana do ex-presidente Lula foram atingidos por tiros no estado do Paraná. No veículo estavam jornalistas brasileiros e estrangeiros. Ninguém ficou ferido. O ônibus em que estava o ex-presidente não foi atingido. Quer saber mais informações? Acesse lá o nosso portal no entempo.com.br ou então acesse lá as nossas redes sociais no arroba Entempo Oficial. Eu fico por aqui e até a próxima. Muito obrigada. A gente está acompanhando aí as informações lá do nosso portal em tempo. Deixa eu dar uma última notícia para você. A tua avenida Torquato Tapajós e a rua, qual é a rua? Pedro Henrique. Pedro Henrique fica ali na entrada do Tarumã. José Henrique, na entrada do Tarumã, está interditada. As duas ruas estão interditadas nesse trecho. A partir de hoje, para uma obra, para fazer a construção de um anel viário. Vai demorar mais ou menos uns oito meses. Então os motoristas fiquem atentos, porque pode ter retenção nesse período aí. Principalmente Torquato Tapajós, que tem grande fluxo de veículos. A gente encerra o nosso programa da comunidade avisando você, que você acompanha a matéria completa sobre essa interdição, às seis e quinze da tarde, da noite, no nosso jornal em tempo de hoje. Fiquem ligados, 12 horas e 42 minutos. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Amanhã tem mais. Tchau!